O que eu estou usando no aplicativo tá? Renato, o sininho é pra você tá? E com carinho nessas intercessões Pedidos aqui, Padre Pela Gisleine Soares de Souza, 18 anos hoje Pela Fabiana, olha só Padre, a Fabiana está indicando o pai, o Salvador de Castro Ele fez uma operação na semana passada e também fez aniversário na semana passada O seu Salvador de Castro, toda a recuperação pra ele Também o Pedro Lucas Vidal da Silva, que foi transformado aqui pelo nosso programa Pela Viviane Aparecida Pereira, que está internada Pela Patrícia de Souza Zampieri e o filho do Luan, Fábio Zampieri da Silva Pelo José Luciano de Castro Júnior Pela Thaís Gomes e a Cátia Alves Duas meninas aqui colocando elas em oração Também a Fênia Maria Chaves A José Fabio Zampieri e todos os homens, o Sábio Gabriel Pela Safes